Salve! Academia Robots Brasil, estreando do básico avançado sem gastar nenhum centavo. Murilo Lavoz e no vídeo de hoje, melhores armas aí pro seu Shell. Como que você pode dar uma equipada nele? Aproveitando agora que o Shell chegou na oficina, muita gente ainda não sabe, não tá ligado nas notícias, não acompanha nem o Discord do canal, nem o próprio canal. Fica vendo um vídeo aleatório assim, então cara, o Shell chegou na oficina, tá lá pronto pra você fazer, sugiro demais que você faça, você que é iniciante, tá aí no jogo, desbloqueou a oficina, mano, pode fazer o Shell que ele vai te ajudar demais, tá? Eu não vou trazer build aqui iniciante pra ele, mas já sugiro pra você, utilize Thunder e Punisher, não coloque Thunder e Pinata, tá? O Shell é um robô de combate prolongado, então as Pinatas descarregam muito rápido, ele dá pouquíssimo dano, enquanto que a Punisher você fica ali um bom tempo ali dando dano, acaba sendo uma escolha melhor, beleza? Então já fica essa dica aí pra você que é iniciante. Vamos lá! Módulos, o que que você vai querer no seu Shell? Last Stand, quase que obrigatório aqui, ele tomou um pouquinho de nerf aí, mas acabou sendo também um buff, então acho que saiu elas por elas, ainda é uma excelente opção pra você poder durar um pouquinho mais na partida. Aqui você vai em opções pra dar mais vida, pra deixar seu Shell mais tanque, não compensa muito colocar Fortifier, porque quem enfrenta o Shell, já vai enfrentando com arma de asa, arma de fogo, arma de explosão, arma de misto, que já ignora o escudo e dá dano diretamente na vida do Shell, tá? Por isso que é importante você vir aqui com um Balancer de Unit, ou se não tiver, ganhou um Heavy Armor Kit, pode botar Heavy Armor Kit. Ah, meu amigo, quero um pouquinho mais de dano, pode botar Nuclear Amplifier também, então tem essas opções aí pra você poder explorar um pouco, tranquilo? Módulo ativo, obrigatoriamente Advanced Repair Unit, tá? Ah, Murilo, não tenho muita célula de poder, o que que eu faço? Repair Unit, não inventa, cara, de botar outras coisas aqui, Fez Tif, Contra, Rez Tif, Break, Mano, não faça isso, tá? Acaba não sendo útil pra você, você acha que você vai colocando esse tipo de módulo, economizar, você vai acabar prejudicando sua partida, você tem que aprender a hora certa de usar, né? Pra ficar usando 30 vezes na mesma partida, deixando o robô ali com uma arma, 10 mil de vida ali, rushando, cara, não faz isso, entrega o robô, põe outro, entendeu? Vai por essa estratégia que é melhor, e principalmente, aprenda a hora certa de utilizar, aprenda quantas vezes utilizar, vá poupando, entendeu? Deixa o seu robô aí, não fica segurando o robô não, tá? Pilota, Linda Cano, de preferência sim, cara, e disparada a melhor, tá? Porque o que que ela faz? Quando você ativa a habilidade, você ganha ele 30% de velocidade, o que é muito bom pra você atingir o seu adversário, você consegue chegar na distância de 100 metros, que é o raio da explosão, e ainda ganha um boost de 10% de dano na explosão, fica bem legal. Habilidades, preze por colocar habilidades de velocidade, como dono da rua e explorador, e mais um combo aqui pra, né, juntar com uma balança adiante, o Hive Armor Kit especialista em armadura. Melhores opções são essas daqui, tá? Você que não vai ocupar o mundo do seu shell, colocou isso daqui, ele já vai ficar bem legal, vai ficar rápido, você nem vai precisar, às vezes, usar boost de velocidade, não vai ficar, precisar utilizar pulo, essas coisas. Com isso daqui, mano, já dá pra você ter um shell bem legal, bem bacana, muito competitivo aí. Tranquilo? Hein, galera? Vou trazer 4 builds aqui pra vocês, duas que estão na oficina, duas que não estão na oficina, pra poder trazer uma variedade aí, às vezes você tem já essas armas sobrando, já no seu hangar, ganhou de outros eventos, não sabe se põe, se fica legal, se não fica, então já vou trazer aqui pra vocês. Tranquilidade, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, e o nosso rabão de like, e mandar esse vídeo aí pro seu amigo, que vai fazer um shell ou acabou de fazer o Xeroxino, que já tinha várias peças dos eventos. Então é isso aí, já falei demais, simbora de gameplay, galera. Iniciando no mapa aqui do Springfield, com um shell de som, e a gente já vai enfrentar um outro robô que dá bastante trabalho, que é o Havana de som também, antes que você pergunte, o melhor build pro Havana é essa de som, só que ele tá, deu um pouquinho de azar, que ele tá enfrentando um Typhoon, então escudindo a amarela do Typhoon, acaba prejudicando bastante, a eficiência dessas armas de som, mas, tá mais no jogo, galera. Qual que é a grande pegada aqui do shell, o shell ele é sempre um pegador de farol, é um ruchador, o robô que você tem que ir pra cima, por isso que não adiantava você utilizar armas de longa distância, antigamente o pessoal colocava ré, o snaer quando tava boa ainda, não tente colocar hornet, magnetar, esse tipo de coisa, porque não fica legal, tá? O único contraponto dessas armas de som, é que como é de 200 metros, você precisa chegar muito perto, pra fazer um estrago, não é tanto o problema assim, porque o shell ele é até relativamente veloz, então você consegue, aí chegar na distância que você quer, a distância que você precisa, né? Só tome cuidado, pra você acabar não se expondo muito. Aqui, esse Harpy aí, acabou tirando todas as minhas placas aqui de escudo, fiquei meio indefeso ainda, tava chegando pra poder dar uns tiros nele, só que a explosão do outro shell, acabou mandando ele pra frente, olha, eu vou fazer aquelas placas de proteção aqui, já que não tem mais nada, e a galera tá enchendo o meu rabão de tiro, infelizmente não vai dar pra fazer muita coisa aqui, esse é o problema da arma de som. E aí você pode ver que, complica, né? Porque você tem que chegar na distância correta, ali 2, 3 metros que o cara sai, já era, né? Agora uma build, cara, que pra mim é a que eu mais gosto, é a que eu mais curto, é a build de fogo, tá? Assim, uma vez que você entende como que funciona a arma de fogo, a mecânica dela, a curvatura dela, cara, você faz estrago, viu? Demora um pouquinho pra você dar dano e tal, mas, num shell que você tem um combate mais prolongado, fica bem legal, tá? Vocês vão ver que eu vou dar uma focadinha nesse Havana, porque a Havana enche de saco demais, se eu deixar pro time, meu time vai vacilar, esse Havana vai recuperar a vida, vai voltar e vai levar geral pra valo, então, tô dando essa focada. Revenant, pulou em você, cara, dica de ouro, vaza, corre, dá a pinote, não fica ali tentando dar muito ponta de faca, pô, às vezes o cara tá muito mais tanque que você, e outra coisa, se ele tiver com a pilota a vase lisa, ele vai, quando acaba a habilidade dele, curar uma boa parte da vida, que você não vai, mesmo que ambos tenham cura, ainda assim, você vai sair na desvantagem, tá? Então, por isso, cara, viu, Revenant, larga, deixa o cara lá, quando acaba a habilidade dele, aí você volta, entendeu? Dá, ó o cara de novo aqui, o cara não ficou satisfeito, eu dar um pinote nele, tô dando outro pinote nele aqui, pra ele ficar feliz aqui, então, já explodiu outro brother aqui também, então, aí você pega aí, ó, o cara se escondeu também, acho que ele já viu que eu ia dar um pinote, já falou, ah, não fica comendo pra esse cara de novo não, então, pega a pressão que a gente fez, ó, toda essa pressão que a gente viu aqui, mas, preste atenção, que eu não fico em cima dos adversários, colado neles, cara, não jogue assim, não jogue de forma preguiçosa, desse jeito, tá? Porque, assim, você que não tem robô maximizado, vai te custar muito, você ficar encostando nos robôs adversários, ali, correndo, fazendo aquela gameplay preguiçosa mesmo, de ir pra cima, apertar o botão de cura, apertar o botão de atacar, ir pra cima, botão de cura, atacar, não faça isso, tá? Você que não tem um chão muito forte, é, que não tem muitos drones e tal, não vale a pena, você vai acabar só prejudicando, gastando um monte de célula de poder, que às vezes você não tem, então, isso também é uma forma de você economizar a célula de poder, beleza? Outra coisa que tem que prestar atenção, viu que eu fiz a bagunça ali, o time, né, fez uma pressão, mas perdeu muito farol, então, fiz o que? Chá, né, pra pegar farol, não foi isso que eu disse? Mano, vaza dali, entendeu? Fica só querendo pegar aqui, mais no modo de farol, mano, vi que tava complicada a situação, vazei, peguei outro farol, agora tem quatro faróis capturados, vou fazer mais uma pressãozinha aqui na base, e aí o jogo vai se desenvolvendo, beleza? Você precisa toda hora tá em combate, né, porque a arma carrega de 5, 5 segundos, você tem que tá toda hora ele engajando o combate, tem que tá toda hora martelando o adversário, ruchando, entendeu? Então, preste atenção, joga com um pouquinho mais de qualidade. Agora eu vou trazer uma gameplay aqui, cara, Shell de Aço também bem bacana, bem legal, mais fácil de acertar essas builds aqui, essa build aqui, esses tiros, né, que é arma de fogo, que esse tiro aqui ele sai mais rápido, então, combina bem, fica legal aí, tá? Outra dica que eu vou te dar aqui, ó, eu vou pegar esse farol aqui, e depois veja que eu não vou ficar ruchando no farol dos caras lá, me expondo, eu vou atirar daqui de dentro, ficar de boa, não precisa ficar exposto que nem um bobo lá, é, só pra ficar explodindo os outros, tá? Mas já explode, explode, cara, mas não precisa ficar explodindo toda hora, não é porque o robô explode, você tem que ficar explodindo todo mundo, atira de longe, cara, farma um dano, de boa, entendeu? Eu vou avançar só um pouquinho pra chegar nos 300 metros, ver se eu dou um apoio ali, mas já vou voltar aqui também, então presta atenção, não fique encajando toda hora, explodindo, saindo correndo que nem louco, pra lá e pra cá, tá? Não necessariamente você precisa fazer isso toda hora, tranquilo. aproveitar e mandar um salve aqui pra galera, salve pro Predador, pro Silent, pro Thiago, pro Rodolfo, salve pro Canal Aleutório, Emiliano Oliveira, e pro Evilazio Antunes, valeu galera, tamo junto! E aqui, novamente, Havana de som, pra quem tem dúvida, se é uma build boa, já apareceu aqui no vídeo, já acho que duas ou três vezes, então uma build excelente, pra você utilizar no seu Havana, e aqui a gente segue na pressãozinha aqui, sempre atacando o farol, sempre defendendo os faróis que o seu time tem, tranquilo, e aí você consegue ir dominando o campo de batalha, parece que serve o Shell, mas lembra, joga com sabedoria, pra ruxar que nem louco, pra sair correndo por aí, só porque ele corre, não é pra você sair correndo, você viu que a gente durou um pouquinho mais, porque a gente não avançou naquele outro farol, segurou, e aí conseguimos defender esse daqui, de forma inteligente. Agora com uma build aqui de explosão, ela tem o benefício de ser de 500 metros, mas ela tem o ônus aí, a parte ruim de demorar um pouquinho mais pra carregar, mas aí nesse é uma excelente opção, eu joguei bastante, já com ela, gostei muito dela, mas me apaixonei pela de fogo, então eu fico bastante com a de fogo, eu acho que eu gosto mais da de fogo, mas mano, pode usar, é boa contra outro Shell, vai te ajudar bastante, ainda mais que agora todo mundo vai ter um Shell aí da oficina e tal, então vai te ajudar bastante, beleza. Drone, o que você vai estar querendo usar de drone? Eu acabei não comentando no hangar, pra não me esticar muito no hangar, mas você vai preferir drone de defensivos, Nébula, Persephone, o Nébula você consegue comprar na oficina, na loja, o Persephone não, mas, cara, Nébula, põe os tipizinhos de defesa lá, um Repair Unit Damage, você pode optar por um de escudo, ou um Mid Damage Absorber, na parte de efeito, você pode colocar tanto um de supressão, quanto um de Lockdown, então fica aí, a sua estratégia é de colocar um Explosão, Explosão não, de colocar um de Lockdown, ou colocar um de supressão, tá, então fica aí o seu critério, às vezes você, só tem um deles, então pode utilizar um deles aí, vai valer bastante a pena, o ponto dessa arma aqui, é que você não consegue fazer tanta pressão, de uma vez só, ali naquele combate prolongado, então tem que atacar, esconder, atacar, esconder, e esperar as arminhas carregarem, lembrando que a arma leve, recarrega em 6 segundos, e a pesada em 12 segundos, bem, eu espero que vocês tenham gostado, é isso, valeu, tamo junto!